Ela é meio diferente e chama a atenção de quem passa aqui na rua Venceslau Brás, na Vila Anchieta. Afinal, não é comum encontrar uma árvore vestida assim toda no crochê. Olha, a ideia de vestir, se é assim que a gente pode dizer, essa árvore veio da Vaina Marta. Na verdade, essa ideia surgiu há mais ou menos um mês, através da tia dela, que ama, amava crochê, e já vinha fazendo algumas peças. E ela, então, acabou, o pessoal decidiu doar essas peças para você. E aí, como é que surgiu essa ideia? Não, vou vestir essa árvore para homenagear minha tia. Então, eu já tinha esses tapetes que ela havia me dado. E lembrei de que já tinha visto, né, algumas vezes na TV e falei assim, eu vou fazer, vou vestir a árvore com os tapetes que a minha tia me deu para chamar a atenção para a minha loja de artesanato. Isso serve também como uma homenagem para ela, né? Porque, querendo ou não, toda vez que você olha para essa árvore, você lembra dela. Então, claro, né? A minha tia aqui, né? Eu gostaria que ela estivesse aqui, mas ela está em viagem, né? Vaina conta que o tempo todo várias pessoas passam na porta da casa dela e param para tirar fotos, em frente à árvore enfeitada. Já vejo gente fotografar para participar de concurso, de fotografia. A maioria é porque acha bonito mesmo, quer mostrar, quer mandar para algum familiar, né? A tia da Vaina está fora do estado cuidando de uma filha que passou por cirurgia. A artesã garante que a homenagem que fez agradou muito a tia, que passou por momentos difíceis quando perdeu o marido. Nesse período, ela fez bastante crochê. A maioria desses foi nesse período. E me chamou na casa dela e fui pôr eles lá e falou, leva o tanto que você quiser. Eu fiz mesmo para passar o tempo, para passar esse período. E eu peguei, guardei, né? Não tinha nem lugar para usar tanto. Não é só com crochê que a Vaina trabalha, não. Ela herdou da mãe a paixão pelo artesanato. E hoje faz de tudo um pouco. Vasos de plantas, panos de mesa e até arte com palha. Vaina até se prepara para abrir uma lojinha na frente da casa. Achei interessante, ontem um senhor parou e falou sobre o cotidiano, que as pessoas andam, não vê mais nada de beleza, só andam focadas no que está para fazer. E de repente, vê uma coisa assim, ele disse que tinha ficado emocionado. E, segundo ele, ia passar a olhar mais para as belezas que tem na rua. Não só uma árvore assim, como tem várias outras coisas bonitas na rua, né? Árvores floridas nessa época tem bastante.